O que foi a orientação dos responsáveis? Uma orientação e a gente já sabia que a cozinha iria funcionar até 21 de dezembro, porque depois disso a empresa também pararia, porque pela lei da CLT eles têm o direito de parar uma semana antes ou dispensar os funcionários duas horas mais cedo, todo dia. E a empresa optou por fazer a dispensa dos funcionários uma semana antes. Nos outros anos ocorreu esse tipo de dispensa também? Não, nos outros anos a gente trabalhava em sistema de plantão, tinha um pessoal que trabalhava na semana do Natal, folgava na semana do Ano Novo e vice-versa. Esse ano foi o primeiro ano que a gente parou no dia 18 de dezembro, os funcionários da prefeitura pararam no dia 18 de dezembro, aqui, nessa secretaria. Essa secretaria que partiu da ordem de quem, essa escala, vamos dizer assim, de férias coletivas que vocês tiveram? A orientação chegou para nós através da diretora de abastecimento, partindo da secretária.